o salve salve família firmeza mais um vídeozão família no vídeo de hoje olha só aí ó toma aqui no rebaixador de brasil e nada mais nada menos cara que eu consegui vir para roça com caminhão guincho meu amigo isso mesmo consegui vir para roça com caminhão guincho vocês viu que tem uns vídeos que eu falei que eu ia conseguir vir para roça um caminhão guincho de todos os jeitos e eu consegui mano vir para roça se você deixar o like nesse vídeo eu já posto o vídeo vídeo de hoje para vocês quatro e meia da tarde fazendo o passo a passo para vocês aprenderem vim para roça tá mano é muito simples vim para roça viu muito 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 simples mesmo não tem erro olha só aí eu tô na roça com caminhão guincho é esqueça tudo não rebaixada ali de brasil vai tô na roça olha aí ó tem um porém o caminhão guincho tá ficando sem diesel velho tô ficando sem diesel com meu caminhão guincho aí ó ah não é montagem aqui não é montagem não nego aqui é do jogo mesmo dá eu saí do carro não é montagem aqui não tem que aproveitar o máximo aqui com o caminhão guincho né porque tô ficando sem combustível ficando sem diesel seu edson vai para roça mano é que encher carro na roça né é família vou ter minha fazenda vou o tempo meu currar o rapaz vou ter minha fazenda aqui vou esquecer tudo o ilha voltou para a fazenda e voltou o chiado né voltou de caminhão guincho para a minha fazenda velho mano confesso para você de um trampinho para conseguir vim para roça com esse caminhão guincho lutei lutei eu descobri esse método enquanto eu tenho diesel eu tô andando com caminhão guincho vai e pensa no caminhão que anda rapaziada olha a velocidade do monstro pensa no caminhãozinho que anda velho tu é doido e ai não 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 nossa quase velho se eu caio no mato ali já era tem que fazer o processo tudo de novo tô na roça com meu caminhão guincho 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 deixa o outro lado tá se tiver aí eu vou botar quanto like mil like será merece mil like né muita gente quer aprender a ir para roça mano ninguém conseguiu vir para roça no caminhão guincho que eu não falo ninguém porque ninguém ninguém mesmo aí tem um no comentário que fala eu consegui vir para a roça já sabia já pura mentira né esqueça tudo aí ó vamos subir aqui as pedra eu estou na roça com o meu caminhão guincho eu tô na minha fazenda vou pai é tô na área meu filho esqueça tudo olha aí galera que top ó olha só e é meu filho que não viria quer fazer uma coisa ele corre atrás e consegue fazer dá um liga aí ó a vista do morro tá linda né eu deixei o caminhão guincho ligado ou desligado tem de ligar ele né não é comer o diesel todinho sem andar com ele velho nossa mano que da hora em plena na quarta-feira vim para roça com caminhão guincho né tem que fazer a capa do vídeo aqui ó se não eu vou perder tudo mas o vídeo você vai para roça se você tentar ir de novo não vai dar certo dá certo sim eu já fiz experiência viu eu vou falar para vocês eu já gravei o vídeo como é que vai para roça né só falta apostar para vocês se você deixar o like aí tem muito lá que eu já posto hoje quatro um quarto meio ensinando como é que vai para roça né se não eu posto só nas um sábado só depende de vocês agora bora caminhão guincho se eu tiver discussão representando olha aí galera ó caminhão guincho na roça né vim para roça com caminhão guincho e esqueça tudo opa 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 cuidado para não dar erro velho e olha aqui da hora rapaziada que louco meus amigos estão na roça de caminhão guincho oi 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 a fazenda tá ok né já fizeram a roça aqui na minha fazenda deixar tudo no pelo né olha aí ó eu vou descer lá para baixo bem tá força no movimento lá não passa aqui pelo cantinho para não ver a força do movimento ó tão vindo aqui bagunçar na minha fazenda né vou colocar a segurança aqui o meu pai colocar segurança armado se vir para cá sem minha atualização já sabe né então vindo aqui para minha roça bagunçar né fica esperto não malandro o opa nossa cuidado eu podia tentar subir o morro aqui com caminhão guincho mas não vou fazer agora não vou fazer no finalzinho do vídeo mano tô ficando sem combustível aí tá tô ficando sem combustível devo fazer a capa do vídeo aí daqui a pouco tô de volta de volta e vamos dar um como é que no vídeo né como é que pausa o vídeo negão daqui a pouco tomo de volta uma hora depois duas horas depois três horas depois dois mil anos depois vocês acreditam coloquei para gravar fiquei falando cinco minutos não tava gravando velho de encher até o santana livre aí mais velho que balade de gato tô falando sei lá pintou ali cinco por cento é o bicho de combustível é outro aí mano mas esse foi o vídeo não deu certo em mim para a roça no caminhão guincho né enquanto tem diesel tô andando tá enquanto tem diesel tô andando agora caminhão guincho eu tô na roça né tô na minha fazenda pai só aguarda os próximos que eu vou sair com ele aqui na roça olha 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 nossa que piloto é ó olha 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 ó ó ó oh dízio acabando rapaziada tá acabando agora a diversão na roça não 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 e tá velho quase hein vai invitar o máximo possível né e onde está atolar esse caminho 20 aqui na roça Ext אם da Those Caminhão guixo não nega esforço não Aqui é bruto Bruto, bruto, bruto Bora caminhão guixo Esse caminhão guixo anda mais de réde Que andar na normal O segredinho está ali para passar para a roça Está ali embaixo do segredinho Mamãe, deu ruim, deu ruim rapaziada Oh meu Deus, porque isso aconteceu Mamãe, estou indo para a roça com o caminhão guixo Deu ruim rapaziada, vamos voltar para a cidade agora Bora voltar para a cidade Daqui a pouco estou de volta para vocês Rapaziada, andei bastante na roça Vocês viram lá, andei muito na roça mesmo Agora vamos dar um rolê na cidade Peguei o camaruzão aqui Vamos dar um jet na comunidade Lembrando, se tiver aí mil likes Tiver bastante like mesmo Já aposto hoje em quatro e meia tarde Ensinando vocês de ir para a roça, moro? Só depende de vocês Olha só que da hora Opa, segura, segura essa Camaruzão top Novinho no toque do camaro Camaro branco, diferenciadão Voando baixo Está rebaixado o camaro Por isso que ele dá essas quicadas na lombada Quando quica assim na lombada é barril Ele quica em quica, quica bastante Vamos pegar outro carro meu aqui Camaro arrebou a raba Camaro arrebou a raba Vamos acopular aqui A carretinha no camaro V8 aqui é barril Acopulou a carretinha Carretinha vermelha A única da cidade, bem diferenciada Vamos subir aqui dois carros na carretinha Vou tentar fazer uma experiência aqui Para um próximo futuro vídeo Arrebou a carretinha Arrebou a carretinha Arrebou a carretinha de novo E rapaziada Se for estar finalizando por aqui já o vídeo Beleza Foi só um videozão aí Interativo com vocês De como ir para a roça No arreb Olha aí Peguei meu L200 Triton L200 verde Não estou bom 100% da gripe ainda Garganta querendo voltar a doer Então não posso nem estar falando demais Vamos só subir aqui a bruta na carretinha Aí ó Olha Foi né Pronto meu filho Esqueça tudo Tudo certo Está aparecendo dois vídeos na tela Só você escolher um vídeo desse aí E clicar e continuar Assistindo um vídeo no canal mais diferenciado Morou todos os dias Sai três vídeos para vocês É vídeo meio dia Vídeo quatro e meia da tarde Vídeo sete da noite Só conteúdo brabo Tem vídeo na minha moto né Para quem não sabe agora Graças a Deus Tem duas motos na vida real Uma 160 E uma Ronete né Tem também um carro velho Que é uma Brasília Morou Falou Valeu Fui Até quarta e meia da tarde Com o videozão Ensinando Como faz para ir para a roça Beleza Muito simples Daqui a pouco Estamos de volta Daqui a algumas horas Daqui a algumas horas Você deixa o like aí Quarta e meia da tarde Estou de volta com o videozão Ensinando ir para a roça Beleza Com caminhão guincho E até com qualquer carro Isso é tudo Pepepepepepepepewow Tchau, tchau.